e salve salve rapaziada tá começando mais um caminhoneiro virtual galera nesse vídeo aí eu vou trazer um pouco sobre o ateu 2428 e quanto custa esse caminhão e no brasil galera bom galera muitos anos é vocês sabem que a mercedes vem se destacando e no transporte de cargas por trazer potência e conforto em seus segmentos os dos leves até os pesados principalmente as linhas ateu que estão muito presentes nas rodovias aí do brasil no transporte de cargas e isso significa caiu nas graças dos autônomos e frotistas então bora começar falando aí desse ateu 2428 esse caminhão indicado vale para operações de transporte em curtas médias e longas distâncias e vem com motor om 926 la de 279 cavalos a 2200 rpm e em relação a cargas galera sua carga útil máxima legal é 16.570 kg mais 6.430 30 kg de peso do chassi com a cabine se chega a um peso bruto total combinado de 23 mil quilos o modelo também galera vem equipado de série com freio motor top break o sistema e que permite manter maior velocidade nas descidas e preserva e a vida útil dos componentes do sistema de freio em relação ao seu interior o painel de instrumentos envolvente e o volante de direção permite também regulagens de altura e de profundidade somando ao banco do motorista com amortecimento pneumático e várias também regulagens a dirigir idade desse caminhão torna-se uma tarefa e mais agradável e este caminhão também tem ainda como item de conforto o climatizador opção que ajuda a tornar a cabine ainda mais confortável em tempos de calor mais refrescante com muita robustez sua cabine garante também um conforto do motorista outro fator também fundamental que leva aí só grande no seu grande número de vendas aí no brasil o motor motorista também equipado com uma tecnologia blue tech 5 que proporciona aí uma economia de até 6% em combustível que é o grande mistério aí que muitos motoristas querem o que fazer para poder ter uma economia de combustível e esse a tego 24 28 traz esse sistema de economia então por isso também é um fator muito essencial pelo seu grande reconhecimento nas concessionárias da mercedes isso porque também um painel galera vem com o indicador de consumo instantâneo de combustível e o econômetro indica e a rotação de trabalho mais adequado no motor em cada situação da operação otimizando o consumo do combustível então esse é o grande segredo da mercedes trouxe para esse caminhão para ter esse resultado resultado de economia mas galera quanto custa esse ativo truque e um bitruque vamos fazer isso comparativo aí rápido e de valores embora fala dos valores de um caminhão bitruque galera bom até com 24 28 do ano de 2012 com cabine leito com baú marca Nostra caminhão de 10 metros de comprimento bom de pneu está aí com 627 mil quilômetros rodados defletor de ar sofá cama cozinha caminhão pronto para trabalhar só pegar e andar no valor à vista ele sai por 300 mil reais agora um carro seria galera esse sai no valor de 250 mil reais à vista caminhão particular do ano de 2011 motor original está com 646 mil quilômetros rodados interna em ótimo estado dois tanques e dos elétricos rádio px carroceria de 9,3 metros caminhão só pegar e trabalhar então essas são as os valores galera de um bitruque carroceria e baú beleza agora vamos falar de um truque bom um até galera do ano de 2011 está aí com 835 mil quilômetros rodados cabine leito ar condicionado segundo dono calçado de pneus caminhão lacrado interna toda feita no valor à vista o caminhão sair por 255 mil reais beleza lembrando que esse é a carroceria vamos falar agora de um baú bom galera um ateu ainda é 24 28 truque com baú de 8,4 metros a sua área de chapa caminhão muito novo do dono o caminhão está financiado mas vende à vista ou transfere a dívida urgente a vista de sai por cento e sessenta mil reais beleza galera então isso aí esse foi um comparativo de valores aí no finalzinho do vídeo entre bitruques e truques baú e carroceria para você ter uma base geral desse caminhão mas falando aqui sobre o vídeo inteiro o 24 28 s um ótimo caminhão galera tanto truque ou bitruque compensaria demais ter um caminhão desse na nossa frota beleza então é isso aí e se for o vídeo de hoje em que todos com deus valeu tudo de bom